e olha só a barca que chegou aqui hoje pessoal veraneio 1979 gente é um carro não restaurado tá então a gente vê pontos aqui ó já chegando no fundo de pintura vendo que tá preservado e em uma boa apresentação então se você quer fazer um projeto para um carro no padrão de coleção um padrão extra esse aqui é o ideal tá não foi embelezado não foi maquiado não foi nem polido tá o carro tá no estado natural de uso é de um cliente meu é o carro do sítio dele e coloca agora a venda justamente porque não está usando esse carro é 1979 como eu disse não tem início de batida tá todo cravadinho as lanternas no padrão correto as rodas são as aro 16 da d10 tá originalmente esse carro deveria ser aro 15 e ela por ser 79 ainda tem o motor 261 que é o 4.3 a gasolina porém já vem com a caixa de quatro marchas original a linha 79 estreia essa grade plástica e esse capo alto o capo alto antes era só do caminhão né pessoal e aí a partir de 79 já inicia essa diferença estética aí deixando o carro com uma cara mais quadrada né retrovisores são também da caminhonete moderna vale a pena tirar na minha opinião e está com seu interior em muito bom estado a gente percebe aqui que as forrações estão sem rasgos as forrações laterais ainda são originais na costura eletrônica tem a plaqueta de identificação ó pra quem não sabe ela chassi c14 tapetes originais pedaleiras originais e painel também original né 79 já tem o painel na cor preta né e tem pequenos pontos de corrosão que precisam ser vistos aqui ó mas a gente vê que é um carro realmente que aceita uma restauração de primeira linha onde digo nenhuma restauração talvez um detalhamento né todos os vidros originais é realmente um carro diferenciado à venda que conosco na Gustavo Brasil o carro se encontra operacional tá andando bem como eu disse é um motor 261 caixa de quatro marchas os pneus estão em bom estado e os detalhes estéticos são esses que eu apresento no vídeo né lugares estão chegando no fundo ó típico de carro que não foi restaurado bateria completa de fotos no Gustavo Brasil.com.br e o meu telefone você já sabe é o 319-8836-9733 tá certo qualquer dúvida é só me chamar um abraço e não perca hein porque outra dessa nesse nível é difícil de achar posso entregar com laudo de placa preta em seu nome hein lembre-se disso valeu até o próximo anúncio Gustavo Brasil.com.br